A nossa patícia é a ousa, 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 ousa! Passo a palavra ao nosso futuro prefeito, William Matos. Alô, por Jesus do Gano! Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse dia de hoje. Também está agradecendo a todos vocês que saíram da sua casa, do seu trabalho Que vem lutando nessa caminhada para que esse dia de hoje seja realizado Com muito sacrifício, que vem lutando Porque eu sei que essa luta nossa é muito difícil Saber que nós temos que disputar a campanha de um tostão contra um milhão é muito difícil Estou muito satisfeito de saber que estão olhando e vendo essa multidão nos acompanhando Isso é sinal que o povo quer mudança Depois que nós entramos na campanha, eu e Padre Aníbal E depois passamos eu e doutora Sabrina Eu como prefeito e doutora Sabrina vice Esse homem que vem lutando, batendo de porra que importa É um homem do coração muito grande Esse homem que vem dando seu esforço todo Nós saímos de casa às seis horas da manhã Chegando em casa todo dia meia-noite Passando por muitas lutas Mas graças a Deus, cada porta que nós batemos Nós seremos bem recebidos Esse homem que tem um coração com toda alegria Com todo caráter É um homem digno Esse homem se chama Padre Aníbal Esse homem que moveu todo o coração da população de Bom Jesus do Galho, gente Até o meu coração que a doutora Sabrina moveu Quero dizer pra vocês, gente Eu fico muito grato a esse homem Que é igual a doutora Sabrina, gente Mesmo ele não podendo ser candidato Ele quer mostrar pra Bom Jesus do Galho Que ele ama esse povo Esse homem que moveu todo o coração da população de Bom Jesus do Galho Esse homem quer mostrar trabalho Quer realizar seus sonhos Ele me disse que tem muitos sonhos pra realizar junto Com a amiga e doutora Sabrina e Bom Jesus do Galho Pra esse, gente Pra esse povo que pensou que Padre Aníbal Ia ter de sair de Bom Jesus do Galho Estou enganado Que Padre Aníbal more no coração de Bom Jesus do Galho Esse homem passa por qualquer luta Mas ele não abandona a nossa cidade, não Porque ele ama esse povo Também, gente Quero agradecer essa vice Que é igual a disso aqui com a minha mesma É muita luta É muito conhecimento Que nós vivemos passando junto Então essa mulher Então essa mulher é uma mulher do coração Muito grande O coração dessa mulher não cabe no peito dela Essa mulher trata o povo como se fosse um filho, uma mãe, um pai para ela Então essa mulher é a vice que nós temos hoje Doutora Sabrina O povo de Bom Jesus do Galho Também quero agradecer a cada vereador que está aqui nessa noite Com nós Pedindo seu apoio Porque eles são O nosso cargo eleitoral também Eles pedem o voto pra eles Mas também pedem para a família Oze Pede para mim, doutora Sabrina Então, gente Dá valor Para os nossos candidatos também Não vota só em mim, doutora Sabrina Dá os seus votos para eles também Porque eles É uma das pessoas Que na Câmara Municipal Vai aprovar nossos projetos Para que nós possamos ter mais recursos Fazer mais trabalho para a nossa cidade Então dá seus votos Chapa completa O Ruz e o número deles Eu estava em casa No começo Do candidato à oposição Eles me disseram William, eles disseram Que quer ter um debate com você Eu pensei Meu Deus Eu não sou homem de debater com ninguém Porque debate Não é um homem Que tem intenção boa para a frente Tudo que vai debater é muito ruim, gente O vão é fazer para o povo Eu pensei, gente Falei assim Por que esse homem Será que o candidato à oposição Está querendo debater com ninguém Eu não sou homem de debater Sou homem Que quero debater É fazendo Mostrando para o meu povo Não é para os candidatos à oposição O que bate em mim, gente É só coração para esse povo Não é para os candidatos à oposição É o doce É o doce É o doce Com a nossa cidade de Bom Jesus do Galho Porro, estou muito satisfeito com vocês Eu creio também Que vocês vão ser muito satisfeitos comigo Nessa prefeitura de Bom Jesus Jamais Jamais Vocês vão bater na porta daquela prefeitura Porque aquela porta ficará aberta O povo não é fácil Pegar uma campanha Para disputar ela Como eu, Padre Aniba e Doutora Sabrina Disputar sem dinheiro Depender de recursos A gente não tem Mas graças a esse povo Que não pede nada E também nós não somos Pessoas para comprar o povo O povo não se rende Eles não são mercadoria Então graças a esse povo Que graças a Deus Tem nos acolhido Tem nos abençoado Toda forma Também quero agradecer A cada um Essas meninas das bandeiras Que eu tenho visto lutar Delas sete da manhã Até a meia-noite Lutando pelas bandeiras, gente Tudo isso aqui é esforço delas Delas lutando Para que tudo possa dar certo Empenhorada em mudança De bom Jesus do Galo Eu não quero ter, gente Promessa com vocês, não Eu quero ter compromisso Porque o compromisso Prevalece Reforça A sua palavra A minha palavra É um com o outro Quero afirmar aqui Meu compromisso com vocês Quero começar falando Primeira coisa O principal da nossa vida É saúde De bom Jesus do Galo Vamos voltar, gente A ter médico Nos postos de saúde Vamos voltar A ter os remédios Que hoje não se encontram Vamos voltar A ter o ambulância 24 horas Vamos tocar O pronto atendimento 24 horas Para que possa Estar atendendo Esse povo Sem pagar um rão Se eu vou tomar Pra você Tudo como é 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 Vamos voltar A ter os convênios Que na época do padre Nós tivemos Com todos os hospitais Em Maçocunha Belo Horizonte Caratinga Casa de Saúde Hoje nós não temos Nem o convênio mais A vida não tem Que o primeiro E a dia do céu De quem não fala É a 11 O ano é Precisa é a 11 Se duvidar Eles são os Que o primeiro De quem não fala É quem vai dizer Vamos montar Um pronto atendimento Em Belo Horizonte Porque as pessoas Que saem daqui Mais carente Ou que saem Que dependem de ficar De um dia para o outro Ou que seja uma semana Ela tem uma casa de apoio Que ela possa ficar Vamos voltar 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 Vou afirmar Que também Meu compromisso Com a educação Porque a educação É o futuro Nosso E do nosso Sino Vamos colocar O transporte Escolar Com mais segurança Para os nossos Filhos Com mais compromisso Porque eles não Podem ficar Do jeito que estão E acelerarmos Vamos afirmar Aqui um compromisso Com todo funcionário Da educação Que teremos responsabilidade Que teremos responsabilidade Com eles Nosso E gratidão Que gratidão Que eles têm Pelo nosso Filho E por nós É o onze 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 Onze Quero aqui afirmar também um compromisso com a agricultura Aração de terra Aos quatro cantos do município de Bom Jesus do Galo Afirmar aqui também Que hoje nós não temos mais um caminhão do Pronaf Mas tem fé em Deus que nós vamos conseguir um novo Para colocar atendendo o povo de novo O mecânico é o onze O empreendedor é o onze O advogado é o onze O empresário é o onze O funcionário é o onze O professor é o onze O estudante é o onze O comerciante é o onze Vamos colocar também a Conab Bolsonaro novamente Vamos falar agora dos eventos Da festa Que festa é saúde É alegria Vamos voltar até que o sete de setembro Que tem, mas nós vamos reforçar o sete de setembro Vamos voltar aqui O carnaval Rodeios Torneios de Vata Leiteiras Porque o povo perde E nós vamos não Glória a Sônia Sobre-te A gente vai olhar passando mal do lado aqui Se tiver algum carro Por gentileza Para a máxima urgente Aqui do lado é para dar a areia aqui A doutora Sabrina já foi lá? Vamos lá prefeito Pode continuar Já está sendo atendido Vamos falar também do esporte As copas distrital Que nós não temos mais Voltou os campeonatos Que nós tínhamos Em todos os distritos Na nossa cidade Vamos voltar a ser campeão de novo Tem muita coisa para falar Mas Nossos projetos Vocês vão ter certeza Que nós vamos fazer Nós não precisamos ficar aqui Gastando tempo Caçando debate Mostrando projeto Não Porque o projeto Basta querer Se o povo pede Nós vamos dar Vamos dar Se precisa Nós vamos dar Juntamente O William Watts Doutora Sabrina E Padre Aníbal Vocês podem ter certeza Bom Jesus Irá andar para a frente Quero agradecer a todos vocês São somente Essas minhas palavras Peço desculpa Alguns erros Que às vezes A gente não Porque isso é emoção Muita emoção Muita gratidão Que eu tenho por vocês Mas Tenho a dizer para vocês Que eu tenho um coração grande Esse coração É muito grande Quero agradecer a Deus E a todos vocês Por esse dia Nós estamos encerrando Hoje a caminhada Da campanha E quero pedir a vocês Não se vende gente Porque você não é mercadoria Vamos olhar o que é melhor Para com Jesus E que vota de coração Que os seus coração pedirem Vocês vão lá e dão um voto Vota de coração Não vota Porque o outro pediu O outro tem isso O outro faz aquilo O outro Vota de coração Então gente Que Deus abençoe Que cada um volta para nossas casas Para suas casas Com Deus Sem problema nenhum Vamos fazer uma campanha Sem problema Vão devagar Cada um para suas casas Não discute Com o outro Porque isso não é função Da nossa campanha Não vamos discutir Não vamos brigar Porque cada um Já sabe no seu coração Aquele que merece o seu voto E o maior homem Dessa jornada Nossa É aquele lá de cima É Jesus Cristo É eles Que vão nos dar Sabedoria Para estar junto Com vocês No dia Primeiro No dia dois De outubro Gente Que é nesse domingo Eu só tenho a agradecer A todos de coração Que vocês possam Me perdoar Por qualquer Algum erro Que eu possa ter cometido Qualquer coisa Gente Então vamos pra frente Mujando do golo Muito obrigado a todos A todos A todos Abençoe É a onça A onça da potência De bom Jesus do golo A futuro Prefeito Que vai mudar E vai dar um futuro Melhor para todos nós Também Senhoras e senhores Temos Outros projetos Ainda Como Com a construção De uma quadra Aqui Na colina E outro lá No bairro O Dão Voxico No revés do Belém Tem aquela quadra Que precisa ser Reconstruída Se a gente for Falar os projetos A gente vai ficar Até tarde aqui Mas pode Segura pra mim Por favor Eu queria ser A assessor do senhor Mas tem jeito Não vou ler esse trem não Vou ler não Eu vou falar daqui Não vou ler e